Havia um atletas de todo o país fazer competição connosco. Nós chamamos de judo adaptado, mas de adaptado não tem nada. Os adaptados só têm umas pequenas regras que têm em conta é a segurança que eles têm que ter ao fazer o judo. De resto, eles vão vir ali com vatos brilhantes, eles portaram-se de uma forma espetacular. Como viram, o pavilhão estava cheio de pessoas que vieram assistir e que também estão envolvidas connosco neste incentivo à inclusão e ao desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência. Eu chamo um escalão, mas junis, cadetes e junis, eles são de judo adaptado. Não há barreiras, são atletas como todos os outros. No treino, vés de facto judo, é um judoque. Nem sinto a diferença. Nós no judo fazemos uma coisa que é dar realmente acesso às pessoas que têm algumas limitações, conseguem ter acesso à prática do desporto de uma forma regular e normal, como qualquer pessoa normal. E com isso, através da socialização e da familiarização com os outros atletas, estão integrados completamente na nossa sociedade, quer nas suas escolas, que é também nas nossas atividades que nós desenvolvemos no judo. Eu tenho sempre uma filosofia e também uma missão. E a missão é desporto para todos, judo para todos. E também digo sempre que pessoas de diferentes direitos iguais.